E se eu te dissesse que você usou sua sensibilidade errada a vida toda e o que realmente vai fazer você dar só trilhares é algo que você precisa ativar dentro do seu free fire, mas que ninguém nunca te contou? É isso mesmo, bai! Se você tá cansado de pinar os tiros e não aguenta mais trocar de sense, nesse vídeo você vai ver a solução dos seus problemas e você vai sair daqui dando só capa e ninguém vai clicar. É algo muito fácil de fazer e além disso eu vou te passar a sense toda completa. E antes de eu mostrar isso tudo, eu quero saber quem são os bravos que já conseguem clicar no botão do like e quem consegue se inscrever aqui no canal secundário da lenda. Porque é só aqui que você vai ver esse tipo de conteúdo e se você quiser ficar com a ciência atualizada todos os dias pra nunca mais dar peidão, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e também comenta bastante melhor sensibilidade. Porque quem mais comentar vai mandar um salve no próximo vídeo e vou mandar um salve agora para o pivete e um salve também para o trem. Agora que você já fez tudo isso, preste bastante atenção no vídeo porque eu só vou mostrar isso aqui apenas uma vez e é só aqui no canal da lenda que você vai ver isso. Chegou o grande momento, bombaile. Eu vou te mostrar o que é pra você ativar e vou te mostrar a diferença quando você dá capa sem essa função ativada e com a função ativada pra você ver a diferença que é. É muito simples, o seu botão esquerdo de atirar em controles, o seu por padrão vai estar apenas no mostrar ao mirar. É muito importante que você deixe no sempre. Pouca gente sabe disso, mas quando você ativa essa função, você dá muito mais capa. Mas não é só ativar essa função que você vai dar capa automaticamente. Você precisa configurar o seu botão atirar, você precisa configurar a sua sensibilidade. Começando pelo botão atirar, o seu botão direito tem que ficar exatamente no 50 e o botão esquerdo que você acabou de ativar, deixa no tamanho 65 e deixa dentro do botão direito. É um botão dentro do outro. Deixa dessa mesma maneira e vem aqui na ilha pra você acostumar com ele. Eu tô sem o botão esquerdo ativado e olha só como é que eu vou dar um tanto de peito. Olha lá, tô dando as capinhas. Tá dando mais peito que capa. Olha lá, eu tô com a sensi certa, mas eu não ativei a função e olha o tanto de peito que eu tô pegando. Agora eu vou colocar a função ativada com a mesma sensibilidade que eu tô usando, com a mesma arma, nessa mesma distância. E olha só a diferença que vai fazer numa simples função que você ativa e começa a usar, ó. Coloquei ativado, vamos lá agora, ó. Ó, na prática agora, ó. Vou pegar a jump, tá vendo que um botão tá dentro do outro, tá vendo que um botão tá dentro do outro? Agora eu vou atirar e olha só a diferença que vai fazer. Com a mesma arma, com a mesma sensi, ó. Parei, toma, ó. Olha o tanto de capa que tá pegando. Olha lá. Olha isso, mano. Olha o tanto de vermelho, mano. Olha isso aqui. Olha o tanto de capa que eu dei dessa vez. Não pinei os tiros. Olha a diferença que faz, mano. Uma simples função que você ativa, olha a diferença que faz na sua jogabilidade e pouca gente sabe disso. Olha só, vou fazer de novo, ó. Olha isso aqui. Olha isso, mobile. Olha isso, mole. Eu posso ficar aqui até amanhã fazendo isso, que eu não vou ficar dando aquele tanto de peitão que eu tava dando. É o que eu falo. A gente gosta de peitão, mas no Free Fire o foco é sempre na cabeça. Então, deixa essa função ativada, porque além dela eu vou te passar a sensi toda completa pra você usar e nunca mais dar peitão. E por último, vou desativar o botão direito. Pode ver que ele não tá mais dentro do botão principal. E olha só isso aqui, ó. Vou dar capa, mas olha o tanto de peito, mobile. Com a mesma arma, com a mesma sensi, olha só a diferença que faz você deixar essa função desativada. Pra você ativar ela é muito simples e agora pra você configurar é bem simples também. O seu botão direito principal tem que deixar no tamanho 50. Muita gente acha, pra você dar capa tem que mexer em sensibilidade, mas esses pequenos detalhes que vão fazer você dar só trilhares e pouca gente conta. E é só aqui no canal da Leandro que você vê isso. O seu botão direito, em hipótese alguma, deve ficar no final da tela do telefone. Tem que ficar exatamente nessa mesma porção, sempre com o espaço entre ele e a tela do telefone lá embaixo. Se você deixar muito pra baixo, quando você arrastar o capa, você não vai conseguir arrastar a capa de maneira correta. Então, deixa o botão nessa mesma porção, no tamanho 50. O botão esquerdo, quando você ativar ele, tem que deixar no 65 e dentro do botão principal. Se você deixar muito grande ou muito pequeno, você não vai conseguir arrastar o capa do jeito certo. Vai ficar pinando, vai ficar dando peitão. Aí você vai achar que o problema é o seu telefone, que o problema é a sensibilidade. Mas o problema é esse pequeno detalhe que você fez. Deixei tudo configurado de maneira correta. Tá um botão dentro do outro. Olha agora aqui, olha agora, mobile. Olha só isso. Parece até que a caminheta misturada, mano. Olha o tanto de capa, mobile. Eu configurei tudo certo. Olha o tanto de capa que eu dei dessa vez. Muito fácil fazer isso. Mas pra funcionar, você precisa usar a sensação da maneira correta, junto com o tamanho do botão, tirar e fazer nesse método que eu te passei. Mas pra isso, preste atenção que eu só vou falar a sensibilidade de uma vez. Essa sensibilidade funciona em todos os celulares. Então segue a cauda lenta e coloca tudo igual de passar. Na mira geral, que é a mira branca, você vai deixar exatamente no 93. Pra você conseguir dar a capa tanto com a arma de um tiro, tanto com o UMP, com o Thompson, com o MP40. Com todas as armas, até se bobear de lança chamas, você vai dar a capa. Então deixa a geral no 93. A ponto vermelho, não mexe nela. Ela não adianta pra você dar a capa de mira branca. Ela é exclusivamente da ponto vermelho. Como essa é uma sensibilidade pra você usar em X1, 4x4, pra você jogar na CS ranqueado. Só vamos mexer na geral e na 2x. A 2x deixa um pouco mais alto, exatamente o 96. Mas, se você gosta de jogar uma ranqueada, gosta de jogar mapa aberto, eu vou te passar a sensibilidade toda completa também. Mas essa é exclusivamente pra quem gosta de jogar o CS e jogar essa linha. Sempre deixando o botão esquerdo. Deixa sempre no centro. Se você não deixar assim, nada vai adiantar você usar essa sensibilidade que você vai ficar dando peitão. Então segue a cauda lenta. Agora, se você for jogar uma ranqueada, for jogar mapa aberto, ativa tudo igual de passar. Começa configurando pela ponto vermelho, pela patisa, da blameladinha. Essa é a sensibilidade do jogo. Pra você configurar a ponto vermelho é muito simples. A ponto vermelho só influencia na ponto vermelho. Ela não altera a mira branca. Então pode deixar a ponto vermelho exatamente no 90 e a 4x deixa exatamente no 100. Na blameladinha eu não mexo nela. Na olhadinha eu também não mexo nela. Porque é poucas vezes que a gente vai utilizar a blameladinha. É poucas vezes que a gente vai utilizar a blameladinha. Pra usar a olhadinha é muito mais prático você pular e arrastar a tela pro lado. Você vê quem tá vindo próximo a você. Então não precisa mexer nessas duas funções. Essa é a sensibilidade do jogo. Se você não tem DPI essa sensibilidade vai funcionar. Agora se você usa DPI eu vou passar a DPI de cada telefone. Então assiste o vídeo até o final. E segue toda a cauda lenda pra você não ficar dando peitão igual o Mobile falido. Porque eu quero muito que você saia desse vídeo dando só trilhares. Porque você não merece ficar dando peitão Mobile. E pra falar DPI vamos começar com a Trotting que joga no Samsung. Que muita gente comenta e me pede pra trazer a DPI pro Samsung. Então eu vou falar de cada um pra as passagens tensões agora. Se você joga no A10 Mobile a DPI que você vai colocar é no 815 e se você joga no A11 é 801 de DPI. Abre Brasa eu jogo no A20. Pra quem joga no A20 a DPI que você vai colocar é 635 e pra quem joga no A21 é 450 de DPI. Agora se você joga no A30 é 788 e se você joga no A32 é 800 de DPI. Se você joga no J7 que muita gente comenta a DPI que você vai colocar é 595 e se você joga no J5 é 350 de DPI. Abre Brasa mas eu jogo no A01. Se você joga no A01 a DPI que você vai colocar é 595 e se você joga no A02 é 580. E agora pra quem joga no Poco X3 que muita gente me fala pra fazer uma senso pra ele. A DPI que você vai colocar é 985 de DPI. Se você joga no Note 8 é 770 e se você joga no Note 9 é 774 de DPI. Abre Brasa mas eu jogo no Motorola. Pra quem joga no Moto G a DPI que você vai colocar é 635 e se você joga no Moto E é 595 de DPI. Abre Brasa e pra quem joga no LG? Pra quem joga no LG mobile é a DPI que você vai colocar é 570. Essa é a DPI pra cada telefone. Se você quer que eu faça uma senso específico com o seu celular comenta aqui nos comentários qual telefone você joga. Pra que no próximo vídeo eu traga uma senso pra ele. Essa é a DPI de cada telefone. Agora eu vou falar as configurações básicas que você tem que colocar no seu celular que é a seguinte. Começando pela velocidade do ponteiro que tem que ficar no máximo. E o cursor do mouse grande você tem que deixar ele ativado. E lembre-se de outra coisa mobile. O clique automático você também tem que ativar e colocar ele no curto. E o atraso ou manter pressionado você tem que deixar ele no curto. É mobile, vocês viram aí que eu passei tudo detalhado pra você não errar o cap. Então segue a cauda lenda, faça tudo igual eu passei nesse vídeo. Pra que qualquer coisa que você colocar de frente você vai dar peitão. E eu não quero ver você dando peitão. Não tem nada pior do que você enfrentar alguém e ver um filho da mãe segurando o dedo. E eu quero que você dê só trilhagem pra fazer ninguém clicar contra você. Pra quem quer jogar uma partida com a lenda, o meu ID tá na tela. Adiciona a lenda lá no Free Fire. E assim que você mandar o pedido pra mim, comenta aqui nos comentários qual que é o seu nick. Pra saber que foi você que me adicionou e eu te aceitar lá. O vídeo vai chegar no final. Se você gostou, não esqueça de clicar no botão do like. Não esqueça de se inscrever pra você não perder nenhum vídeo. Porque é só aqui no canal da Lenda que tem as melhores dicas de assistência de Free Fire. Também não esqueça de se inscrever no meu canal principal que o link tá na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima, sua mobile. Tchau. 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 Tchau.